Aplausos 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 Boa noite, nós somos o Condeiro, Ordem Perfeita da Universidade do Minho e o que se vai passar a seguir é o que iremos fazer na race de 2016. Num reino aqui bem próximo, um intenso jogo de poder se enrola-se e entre várias seguras que ambicionam o poderá-se do trono. Aplausos 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 Abertura 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 estão cá furtos, em torno do campeão. Não dava nada por mim, mas sou a princesa da associação. Na política sou patriarca e tenho muito para dar. Quem falou mal de mim mando já bloquear. Quero ficar cá aos anos no tacho sinto-me realizado, embora pareça Olívia Palito com o maior ar afetado. Represento-vos a todos, considerem-me o vosso cavaleiro, mas ao chefe da casa não me oponho, quero subir no poleiro. Sabe-me venha este trono, isto é certo até ao Natal. Se ganhar as eleições, troco o quim pela Maria Leal. Fico já aqui prometido para o enterro que aí vem. Não me obriguem a exigir mais, não quero problemas com ninguém. Mas promessa é promessa e eu falo com confiança. Não é como a nova sede que já lhe perdi a esperança. Talvez ninguém me vá recordar os anos que virão, mas já ninguém espera nada da nossa associação. Podem ter dividido esta tropa que me seguiu, para os que o fizeram. Vão para a puta que uso. Muita sorte para as eleições. 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 Agora não posso chegar, agora não faço nada, mas a doença é seu medo, volta em mim que eu vou lá atrás de mim. Agora não faço nada, mas a doença é seu medo, volta em mim que eu vou lá atrás de mim. Bom dia, agora não faço nada, mas a doença é seu medo, volta em mim que eu vou lá atrás de mim. Vamos lá atrás de mim. É, quase que eu não fiz, não fiz. Abra uma ala para o rei, deixe-a nova pimentar, as vantagens só eu sei. Que interessa a vossa opinião Subindo as escadas vou Olhos estudantes com desenho Para cheio, mas não contra isso É o que agora mais convém Presido o conselho dos meus pais E tenho a associação na barriga Sejam bons e ajoelhem-se também Para que há tanta intriga? Ser o rei é ser um político Não duvidem do que digo Se eu quero ter poder Não posso ser vosso amigo Pago ao país a minha casa De onde eu ninguém manda mais Quero mais em crescimento Que se lixem as questões sociais Calem-se e deixem-me subir as propinas Eu sou o vosso carrasco Maldita seja o pondeio Não os convido para o meu churrasco Não consigo conversar O que agora mais é o que agora mais? É o que agora mais? É o que agora mais? As almas chegam lá, secretário e comandante O povo de Mara procuraram como é que o seu lugar A lei é o seu mar O que quer ver, uma lutação que eu não quero Nosso jantarão que eu não quero A boa educação e o dinheiro que eu não quero A boa educação e o dinheiro que eu não quero A boa educação A felicidade que eu não quero A felicidade que eu não quero A boa educação e o dinheiro que eu não quero A felicidade que eu não quero A felicidade que eu não quero A felicidade que eu não quero O povo de Mara procuraram como é que o seu lugar A lei é o seu mar A felicidade que eu não quero 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 Ir à felicidade que eu não quero O que é que é que eu não quero É o meu mar 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Obrigado. Ai, que sonho que é o meu, porque me há onde acordar. Não tenho nada para fazer, nem cabeça para opinar. Não quero saber dessas figuras que ambicionam recolher louros. Para mim, são nas praxas que se encontram os maiores tesouros. Faço disto uma carreira, mesmo que não me dê reforma. Praixo e meto na fogueira que me desrespeitar a norma. Na capela da UEM, todos os dias tomo café. Os meus amigos elegeram-me como o santo pai da fé. Agora resta dar a cara, já que não tenho visão. Não o UEM, eu tenho peso. Não podem dizer que não. Não o UEM. Não o UEM. Não o UEM. Melhor do outro Aquele que eu entendo Gosto de ser a luz e não era aquilo Não há medo, eu não quero nem gostar O lar é que eu sei com a tarde Desde o céu Enquanto eu não quero Que tanto amar a paz Eu sinto o sábio Sinto-se também que eu não ia no mar Essa camada do lindos Começando o braço É tudo o que eu vejo Agora acordei, lembrei Que sou bêbado e sozinho E passaste tudo de luz Na sua água alfada Bem melhor que nada Não, não, não É possível, não, não Só o tempo que me falaste As minhas amigas estão ao céu Enquanto eu caço ao meio do bar E todos os elementos estratégicos E uma noite mais pequenos Acabou a cabeça Sem ninguém para a nação Agora é um movimento para pensar E aceitar-se O que posso desde o meu medo? Então oferece solução Ah, posso desde o meu medo? Ah, posso desde o meu medo? Estou a perder contigo Levantar-te outras coisas mais Fazer-se melhor que usar a mão Agora acordei, lembrei Estou bêbado e sozinho E passaste tudo de luz Na sua água alfada Não é melhor que nada Não é melhor que nada Não é melhor que nada Nada O que é possível Vamos voltar O que é possível Vamos voltar Amém. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL